Estou a tentar ver, porque não tenho que parar com fotos. Venho aqui com o Batman também, com o Assassin's Creed S, mas até agora estou por ti ver. O que estás à espera de ver este ano? Queria ver o Star Wars, não sei onde é que é, já vi vários móveis e queria ver muito aqui. Acho que é para aí. Estás à espera de encontrar alguma celebridade? Estás à espera de encontrar alguma celebridade? Sim, eu também gostava de ver o Marque, mas acho que ele veio cá ontem, não sei se está cá hoje, mas também gostava de ir ver. Costumes vir? Não, é a primeira vez venho à Comic Con, já fui ao Iberarinho. A Comic Con é a primeira vez, porque é longe do Marque.